Oi. Meu Deus, o que é isso, hein? Ai, meu Deus, eu tô de barriga agora. Não, não acredito. Logo agora que eu tô na rua. Meu, tá na rua, meu Deus, deixa eu correr. Eu tenho que ir pra casa. E tá tudo de barriga. Oi. Não, não, meu Deus, não é possível que é você. Amiga. Oi, amiga. Ai, eu não acredito que eu encontrei aqui. Tanto tempo que eu queria lhe ver, amiga. Eu te amo tanto, amiga. Amiga, até pra gente conversa que eu tô com... Eu tô apressada. Olha, eu tenho tantas coisas pra lhe dizer em casa aí de novo. Mas depois, mulher, a gente conversa depois. Ai, não, amiga. Eu tô com você, amiga. Não, amiga, não vai agora não, pera aí, amiga. Depois a gente se fala. Amiga, mas eu te amo tanto, amiga. Não, amiga. Amiga, vem aqui. Eu tenho uma coisa pra lhe dizer, amiga. Que é isso? Finalmente, eu nem acredito que eu vou chegar em casa. Ai, consegui me safar. Oi, meu irmão. Ei, minha brother, quanto tempo. E aí, como é que você tá? Oi, amiga. E a academia que ela vai abrir quando? A gente fala depois. Eu não sei, amiga. Quando é que vai abrir pra dar uma treinada? Eu não sei. Eu não sei também, não. Entra lá no Instagram. Depois a gente fala. Eu tenho uma novidade até pra lhe falar. Tem umas novidade pra lhe falar. Depois a gente se fala. Depois a gente se fala, tá? A gente se fala. Eu não, amiga. Eu não sei. Você vai me perguntar lá no Instagram. Pera aí, pera aí. Pera aí. Deixa eu falar só. Ai, meu Deus. E aí, meu Deus. Ai, minha bolichinha. Ai, eu vou jogar na roupa. E não me... Ai. Puts. Toda cagada. Ai, esse povo fica parando na rua, guiacho. Agora vai dar uma trabalheira pra ele pra isso tudo aqui. Deixa eu te defender, descendo até o chão. Serei sua proteção, chão, 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 chão. Deixa eu te defender, descendo até o chão. Serei sua proteção, chão, 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 chão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.